Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, certo galera? E hoje vai ser meio que um vlog aí com vocês, certo? Eu vou lá comprar uma coisa aí pro som da Saveiro e vou gravar aí o rolê junto com vocês, certo rapaziada? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal quem tá chegando aí agora, ativa o sininho pra não perder nem o vídeo do canal, beleza galera? E aí rapaziada, a Saveiro tá aí ó, na garagem aí. E aí rapaziada, eu vou comprar, não sei se vocês sabem, aquela cinta, é uma cinta que vai por cima do som. Aí tem uma catraquinha, que daí tu vai apertando pro som não balançar ou também não cair, né? Quando a gente tiver parado aí com a Saveiro e levantar o som dela ou de repente dar um rolê em algum evento pro som não ficar balançando, certo rapaziada? Eu vou lá comprar e daí quando a gente voltar, vou gravar tudo aí pra vocês. Aí eu vou levantar o som dela e vou colocar aí pra vocês verem, certo rapaziada? Aí eu vou gravar o rolê aí junto com vocês, vou posicionar a câmera ali atrás, pegando o painel todo ali da Saveiro e vocês vão me acompanhando aí, certo? Então sem mais enrolação, vou posicionar a câmera ali e já já voltei com vocês, certo galera? É isso aí rapaziada, vamos lá então comprar o negócio lá pro som, já posicionei a câmera, vou botar um mega funk aí pra vocês verem pra vocês verem pra vocês verem no rolê comigo até lá, certo? Tá Vambora 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 Música Obviação de 14 anos Música É isso aí rapaziada, acabei de chegar Eu vou ali comprar a fita ali e já volto aí com vocês, beleza? Aí rapaziada, já comprei lá ó, a catraquinha pra nós amarrar o som aí ó Assim que chegar lá em casa eu vou mostrar aí pra vocês, certo? Pra mim não precisa tirar a câmera ali do suporte, beleza? Quando chegar lá eu mostrei pra vocês Então bora lá Pior de tudo rapaziada, essa aveira tá limpinha e tá começando a chover mano Pra variar ainda Foda Tchau 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 Música Tchau 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 E a Dona Maria é crente, foi orar, era o mais largo e chapa quente E o Senhor não tá tenente, agora é dependente de saber Vou passar visão pros meus Não precisa morrer Pra falar comigo, se o cara é um povo, vai em pé, se controla e casada Um barulho sem direção, amarela pra lançar A viagem é muito louca, sempre perigosa E na transforma, isso me vale o seu grata E leva daquele bandeiro que era a catete na sala e famina E leva tudo, nós temos pelo linguagem e pela picadilha Eu só confio com o nosso abadão quando diz, olha na farilha Eduardo Felipe Só produção criminosa E a sacola já tá lontada de Curioz E a sacola mais pra fora E aí eu não faço a peça, só me matou de mão Vários vai lembram de arras E a sacola já tá lontada de Curioz E aí eu vou já estar com a parte aqui E aí eu vou ver se a chuva, vai estar aqui na face E aí eu vou ver se a chuva, vai ficar aqui na face Ui, 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 ui... Eintim, Davi S.C. 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 Legal? De badeira aí. Então eu vou ter que dar uma mudada aí. O sonzinho tá aí. Top. Tá usando o sonzinho, ó. Tá usando o sonzinho. Hoje é sabadão. Já gravei um vídeo aí para vocês. Certo, rapaziada? Mas esse vídeo Vou encerrando por aqui Então é isso aí rapaziada Compramos aí uma fita aí com catraca Pra gente prender o nosso som aí do salveiro Pra não ter nenhum problema aí Pra ele balançar ou virar Certo rapaziada Então é isso aí, deixa o like Se gostaram do vídeo aí, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder Nenhum vídeo do canal, beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo Valeu, fui!